Bom, eu tenho modelado aqui uma lâmpada, eu me baseei em um modelo Resident Evil 7 Então tá aqui a lâmpada que eu me baseei para fazer a nossa modelagem Fiz isso aqui justamente para o nosso curso, tá? A gente tem um modelo low poly e a gente tem também um modelo high poly, ok? Então esse aqui é o modelo em high poly e esse aqui é o low poly, ok? Deixa eu deletar o high poly para a gente fazer um comparativo, tá? Vou colocar isso aqui, esse é o high poly Opa, deixa eu desmarcar essa opção Olha, o modelo low poly tem 285 vértices, ok? Low poly, enquanto o high poly, esse daqui, tem 4792 vértices, ok? Então olha só a diferença, né? Então esse aqui tem 4000, opa, esse aqui tem 4000 vértices, enquanto o outro tem 250, né? Perdão, 285, enfim, olha O que a gente vai fazer aqui, né? No Substance Painter eu vou vir em arquivo, novo Eu vou criar uma textura resolução 4K, 2K A gente vai vir aqui em select E nós vamos abrir lá a nossa pasta Ah, melhor, o nosso modelo que a gente criou, né? Área de trabalho Resident Evil Lamp, ok? Então eu vou pegar aqui o modelinho low poly Já vou criar aqui também a nossa pasta de textures, tá? Textures, ok Textures Vamos abrir aqui o low Clicar em ok Ok, tenho aqui então esse modelo low poly, ok? O que a gente vai fazer, né? Vou deletar essa layer aqui Vamos vir aqui em texture settings Vamos habilitar mais um canal aqui, ó Então channels Vamos adicionar aqui um emissive Agora a gente pode colocar um mapa de emissão A gente vai vir aqui em baked mesh maps Vamos clicar nessa opção Vamos mudar aqui em cima pra 4K Vamos desmarcar o Avenged Normals O Curvature O ID Anti-Alias Vamos colocar 2X Tá? Aqui a gente vai Aqui em high definition mesh Se a gente vai clicar nessa opçãozinha aqui Eu acho que tinha que ser um sinalzinho de mais, né? Tudo bem Vamos clicar em high Deixa eu aumentar aqui só um pouco 0,3 0,3 Ok E vamos dar um baked mesh map Bom, aqui então eu já vi que não ficou bom o nosso resultado, ó Esse corte aqui Essa, perdão Essa lateral aqui de cima Essa proteção Ela refletiu o normal na minha lâmpada E não é isso que a gente quer Olha só Inclusive tem outras partes aqui que acabou se sobrepondo A gente vai voltar aqui em bake mesh maps E vamos abaixar isso daqui, ó Vamos colocar 0,05 E vamos testar novamente Aparentemente Tá tudo certo agora, né? Eu só tenho que esperar terminar pra gente visualizar as laterais ali Mas, deu pra ver que ele já colocou essa borda aqui Olha, inclusive aqui que não tinha Ele colocou também, tá? Não tem problema Vamos aguardar mais um pouco Ok Maravilha Então ele já colocou os buraquinhos aqui pra gente, tá? Isso aqui não é mesh, tá? Isso aqui é apenas a nossa projeção Então, olha só Quem tá vendo lá de cima vai achar, né? Se alguém vai ver essa lâmpada vai achar que são buracos ali Mas, na verdade, são apenas projeções e efeitos de luz ali Então, CTRL S A gente vai salvar isso daqui Presentable Lamp Texture Eu vou chamar de Project Ok Então, olha só que bacana, né? A gente já tem aqui uma textura com esses efeitos Isso daqui é um verde meio desbotado, né? Tá bacana A gente vai vir aqui, então, em Smart Materials E a gente tem um material que vai ser bem interessante pra isso daqui, né? Então, deixa eu vir aqui em Layers, tá? Pra ativar nossas camadas E aqui embaixo, vamos ver se vai funcionar Esse Steel Tank aqui, ó Vamos arrastar ele pra cá Ok Ficou legal Gostei Então, é mais ou menos essa pegada, né? Um verde Só que aqui não é branco, né? Ali a gente tem uma outra cor Vamos expandir essa pastinha e vamos achar aonde que é, ó Então, eu já descobri que é esse AddWire Vamos clicar nessa opção E vamos ver se aqui em Base Uniform a gente consegue controlar De fato, consegue, ó Então, vamos pegar aqui o mais ou menos Vamos clicar no Contagota Segurar E soltar aqui, ó Então, a gente já vai pegar aquela referência A gente agora vai só diminuir isso daqui, ó Ok Vou só deixar um pouquinho mais pro marronzinho aqui Aqui em Finish Ruggedness A gente pode aumentar o Scale Deixa eu ver aqui Tanto faz Na verdade, aqui eu quero só Deixa eu ver o Size, não Bom, tá ok Por enquanto, né? Ok A gente tem os mapas de luz aqui agora Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele tá num tom amarelo Mas vai ser o seguinte aqui, galera, ó Posso clicar nessa pastinha pra maximizar A gente vai vir aqui Adicionar um Fill Layer Tá? A gente vai desmarcar Color Metal Ruggedness Normal Vamos manter o Rate aqui Inclusive, vamos aumentar aqui esse Rate Tá? E aqui em MCV A gente vai colocar branco, ó Ok? Totalmente branco Vamos clicar com o botão direito aqui Melhor, antes disso, dois cliques É... MCV Tá? E agora sim, botão direito Add Black Mask Ok A gente vai vir nessa opção aqui Que ela se chama... Vamos lá Polygon Fill Eu sempre esqueço A gente vai clicar aqui em Polygon Fill E vai selecionar essas vértices aqui, ó Apenas... Opa Apenas essas vértices Bom, a parte de trás ali Não dá pra gente ver muito bem, né? Opa Aqui Então Vamos... É porque isso aqui é importante pra reflexão, né? Vamos abaixar aqui Ok, ok, ok A gente vai vir agora E colocar um Brush Deixa eu ver uma coisa Vamos pintar aqui Ok, ó Vou diminuir aqui meu Brush A gente vai vir aqui em Brushes Tá? E eu vou escolher aqui esse Cotton Deixa eu ver Acho que esse Cotton tá legal, né? Eu queria um pouquinho menor Então a gente segura o Ctrl aqui E move o nosso Cursor, ó Então vamos abaixar aqui Só pra criar esse efeito aqui na borda Ok? Aqui é a mesma coisa, ó Opa Foi demais ali Bastante cuidado Pra não pintar a parte de trás ali Porque senão vai ter emissão de luz Onde não é luz E aí vai ficar bem estranho Vamos aqui novamente Quando eu erro Eu aperto o Ctrl Z, tá, galera? Errou o Ctrl Z Não tem problema em errar, não Ok? Ctrl S pra salvar Então basicamente O nosso modelo já está pronto, né? Vou dar uma travada aqui Olha só que bacana, né? Se você quiser ele um pouco mais enferrujado A gente tem aqui O Rust Define Pode jogar ele aqui em cima Tá? Acima da layer Tá? Porque ele tem que sobrepor a layer anterior E aí a gente vai clicar com o botão direito Add Black Mask E onde você quer, né? Pintar, né? Onde você quer, né? Que esteja enferrujado Nesse caso a gente vai vir aqui Add Generator Add Generator E coloca um Dirt aqui, ó Ok? Pode aumentar aqui o nível de sujeira E o contraste, tá? Nesse caso, galera O que eu quero fazer? Eu quero que isso daqui Seja apenas para a nossa lâmpada Ela tá muito limpa, né? Olha aqui Se a gente for ver, ó Ela tá um pouquinho suja Com os contrastes, né? Tá um pouquinho estranha O que a gente vai fazer? É... Eu vou vir Vou criar uma pasta Tá? Eu vou chamar de sujeira Ou melhor Dirt Vou arrastar isso aqui ali pra dentro Ok? A gente vai vir aqui em cima agora Botão direito Add Black Mask A gente vai selecionar essa opção aqui Clicar no cubinho E marcar aqui, ó Ok? Maravilha, olha só Agora Eu posso vir aqui Expandir Essa minha pasta E calibrar ali O nível de Dirt Eu acho que Assim tá legal, né? Então Olha só aí, galera Que bacana que ficou, né? Deixa eu só ver Uma coisa Ctrl S Porque eu não estou achando aqui Aqui, ó O emissive Vou jogar o emissive pra cá Ele tava lá dentro, né? Se eu jogar o emissive aqui em cima E aqui embaixo Tanto faz Essa textura aqui Ela não tem Um contraste de emissão Tá? Então por isso Ela não vai sobrepor ali, ó Ok? Então se eu ativar agora Ela acaba sobrepondo Mas eu acho que Não dá um aspecto legal Pra nossa lâmpada, né? Deixa eu vir aqui em Dirt Vamos diminuir Bastante Isso daqui Aumentar um pouquinho O contraste Diminui Vamos ver aqui É, eu acho que Assim tá legal, galera Acho que assim Tá interessante, né? Ok Então tá aqui A nossa lâmpada Criada No Blender, né? E texturizada aqui No Substance Painter Prontinho pra você usar Aí nos seus Vídeo-jogos Ok? Deixa eu tirar isso daqui Apertei Tab aqui E olha só Segura o Shift E o Scroll A gente consegue Mover aqui A iluminação Então Obrigado.